Olá Sidney, olá a todos do Balanço Esportivo. O Parnaíba se preparando aí para disputar na grande estreia contra o 4 de julho. Eu vou conversar aqui com o técnico do Parnaíba, o Fernando Toner. Ele que está preparando a equipe, acredito eu que a grande expectativa não somente da torcida do Tubarão, mas sim do técnico do Parnaíba, é trazer uma equipe que vai vir com força, até porque ela estreia dentro de casa. Fernando, é um momento, acredito eu, que vai mostrar o Parnaíba no campeonato, é esse primeiro jogo agora, né? É verdade, a expectativa é grande para que a gente inicie o campeonato com um bom resultado, com uma boa estreia, um desempenho favorável para a gente conseguir os pontos. Essa expectativa até ficou maior devido à folga na primeira rodada, que o comercial acabou desistindo, e a gente até, por esse ponto, por esse motivo, ganhamos uma semana a mais de treinamento, e eu consegui até corrigir algo que, de repente, não teria tempo hábil para isso. Inclusive, foi a chegada de um centroavante e mais um zagueiro, que eu havia pedido desde o começo da pré-temporada. Já chegaram e estão à disposição. O torcedor pode esperar o Parnaíba com muita vontade e muita determinação, porque isso é um dos pilares aqui, um dos fatores que a gente cobra dia a dia dos jogadores. Será um jogo muito difícil, mesmo porque o 4 de julho perdeu a primeira partida jogando em casa. Eles vêm aqui tentando, de todas as maneiras, buscar também um resultado que seja favorável a eles, somar pontos, pelo menos, e a gente vai fazer o possível, sim, com uma equipe bem competitiva para conseguir a vitória. Muito obrigado, Fernando. Sábado, a partir das 4 horas da tarde, você está mais do que convidado para acompanhar o jogo entre Parnaíba e 4 de julho, estreando no Campeonato Piauiense, no estádio Pedro Alelaff, aqui na cidade de Parnaíba. Sidney. Sábado, a partir das 4 horas da tarde, você está mais do que convidado para acompanhar o jogo.